Olá pessoal, eu vou ser Regina aqui com vocês e hoje vou falar da Pleumelio de Leque. Se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Pleumelio de Leque De origem africana, é um arbusto não ramificado, que pode atingir 90 centímetros de altura e é torcido em espiral. As folhas têm pecilo rígido e são dispostas à maneira de leque. A inflorescência é ereta, em forma de espiga, flores brancas, os frutos são brilhantes, alaranjados e as sementes brancas. Ela é semelhante a um arbusto, com caules finos e folhas flexíveis, em forma de tira. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A adubação, nos meses mais quentes, primavera e verão. A poda, só de folhas secas ou doentes. Multiplica-se por estacas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!